Na Embrapa Gadecorte, mostrando para vocês como é que constrói uma boa cerca no experimento do pesquisador Rodrigo Barbosa, o Guga. Vamos contar aqui quantos passos de uma lasca para outra nós temos nessa cerca. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Ele é 60 passos de uma lasca para outra. Vocês podem ver aqui. E aqui a gente tem 7 300 volts. Gente, cerca elétrica tem que ter choque-falque.